Aí galera, de volta na parada Agora vídeo 13 Simba da Hedgehog Bom, eu espero que essa filmagem dê certo Filme Sonic Acho Sonic E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... Se inscreva no canal. Não tinha que tirar a franquinha assim, ó Bom, então vai dar pra continuar o vídeo Porque já vai ser aquática de jungle Dá pra fazer Tá, claro Aí tem um vídeo, aí eles vão pra Pô, na água tem monte de lava também Ah não, eu roubou Mas não sei, é de lava Eles vão pra 1996 Como eu falei no vídeo da Aquatic Base do Sonic Aí eles vão pra 1996 Aí teve o acidente que foi criado no Netflix Hoje vocês vão saber do Netflix O episódio do Shadow Começa com a Ciba E já vai pro Shadow Eu queria mostrar o Shadow pra vocês Tava doidinho pra mostrar Esse jogo é muito grande Mas eu consegui acabar ele em 3 semanas O Shadow ele esquia Aí você pula, aperta a X Despertada E faz esse negócio aqui Como vocês viram Ele fica flutuando E ele não é que nem o Sonic Que vai Ele Ele luta mesmo É, soco no ar O Homem Attack Ele dá Homem Attack Ele fica no ar Dando soco Isso aqui serve pra isso aqui Da imobilizar E não sei pra que presta Não entendi muito Da ideia E aí ele gruda Ele gruda Porque a gente ainda não tá no episódio do Shadow Nossa, ele só grudou em uma bola Olha isso, olha isso Ah, não foi Tá, tô comendo outra vez Aí volta pra cima Fazer isso é bem melhor que eu tenho É só você Porque é, porque é, porque é, porque é, porque é, porque é, porque eles, porque eles pulem lá no precipício E que esses mortos trinhos são muito longos Aí eles vão pular Dois já pular, só falta um Já pulou E aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que esse negócio de vir por aqui é proposital mesmo O que é, porque é, porque eu vou ficar meio afastado E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui é horrível. Vamos lá. 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 Nossa, caraca Nossa Nossa, caraca Nossa, caraca Nossa, caraca Cara, eu odeio isso Caraca, cara Caraca 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 É uma espécie de um 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 Tchau, tchau. O braço foi difícil, hein? Tomara que tenham gostado. Eu tô atingindo meu recorde de demorar tanto. Porque só falta dois minutos. Eu tenho que terminar isso em dois minutos. Tô indo. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado por assistirem o vídeo. Valeu, eu, eu. Valeu. 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 Bom. Gente, tô indo. Deixem gostar desse vídeo. Obrigado. Valeu. Muito obrigado. Por assistirem o vídeo, gente. Então, gente, tô me despedindo aqui. Gente, galera, valeu. Então...